Face à pressão dos Estados Unidos para maior envolvimento da NATO em missões sensíveis e maior contribuição dos aliados europeus nesse esforço, a chefe da Diplomacia da União defende a mutualização dos meios. Antes da reunião ministerial de quinta-feira em Bruxelas, Federica Mogherini disse que o investimento em conjunto é a melhor maneira de ter uma defesa europeia eficiente, de conseguir trabalhar de forma racional e eficiente ao nível da defesa. Os Estados-membros da União Europeia têm de acabar com a fragmentação e usar todos os instrumentos disponíveis na União. O secretário-geral da NATO analisou com os ministros europeus da defesa a agenda da primeira semeira da organização com Donald Trump. Jan Stoltenberg afirmou que estamos a avançar passo a passo em várias áreas, no sentido de reforçar a cooperação, em termos práticos, entre a NATO e a União Europeia. A cooperação entre as duas partes será também uma questão importante que vamos debater quando os líderes da NATO se reunirem exatamente daqui a uma semana em Bruxelas. Segundo fontes da agência de notícias Reuters, a França e a Alemanha estão céticas quanto ao plano dos Estados Unidos para que a NATO tenha o maior papel na luta contra os extremistas do Daesh na Síria e no Iraque. Outro tema importante na cimeira será a cooperação ao nível da cibersegurança, dado o número crescente de incidentes, tais como o ataque informático à escala mundial da semana passada.